Olha aí pessoal, o negócio tá bom demais aqui no churrasco familiar, com dois amigos apenas da minha filha, né? E aí o churrasqueiro é o meu, o engenho, tá fazendo o negócio direitinho. E o bolo que eu fiz chegou perfeito, viu? Tá, ó, daqui a pouco eu levo vocês lá no churrasquinho. E aí pessoal, a farofa que eu trouxe vai sobrar, porque eu já trouxeram também a farofa. E aí pra abrir tudo, né? Ao mesmo tempo não dá. Então, daqui a pouco eu levo vocês lá no churrasquinho. Pessoal, olha, maravilha. O meu gente tá inaugurando a churrasquinha aqui do prédio, né? E aí eu perdi a gente, isso aqui, isso é cebola, né? Então, eu vou pegar um pedaço de cebola, senão não vai sobrar nem uma cebolinha. É, também assim tá bom. É, pega aqui um pedaço de carne. Olha pessoal, olha o que a filha tá dizendo. E quando morava comigo, não tinha com medo. Ah, não gosto disso, não gosto de tarqueiro, né? Ah, o bolo hoje chegou perfeito. Eu fiz pra mãe. Ah, é, 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 é vegetariano. Ah, ele não coloca, é vegetariano. Ah, você é vegetariano, né? Ó, ele é vegetariano, né? Olha, o bolo hoje fazendo churrasco. O que é, é o mais fácil, comer ovo e leite. Ó, ovo e leite, né? Então, o bolo hoje tá ficando o bolo lá, tá vegetariano com alguma instituição. Que, em geral, não como queijo. Não gosta de queijo ou não como? Ah, sim, não, não gosta. Não gosta de queijo. Só não gosta de coração. Eu diria que o início é o... Ela abre saco de sacola e tudo. Ela, gatona. Se vacilar, perdeu o pão da noite. Se fizer a carne aí, ela não vai mexer. Só se for pra devar. Mas se for pão, ela vai mexer. O pão dela, ela já tava atacando. É, se for pão doce, então, aí ela não vai mexer. Ela gosta igual a vinha. Ela é doente. Doze. Só? Não. Doze. 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 A primeira bebê é só agora. A primeira bebê é só agora. A primeira bebê é só agora. É, vocês estão muito tão... Eita caramba, né? Se fosse o contrário, alguém também é no spa. É melhor voltar tudo. A Eva, doze anos que a... Bora voltar, bora voltar. Juntos. Ah, foi. Por que as coisas acontecem? Aí, Carlos, eu não tô com a faca na mão. Por que as coisas acontecem? Vocês começaram entre seis e nove meses antes que a gente. A gente começou... A gente se conheceu em outubro de dois mil e doze. Acho que foi assim. Cara, eu achei que vocês estavam bem mais que treze anos. Tiveram. Eu acho que vocês se conheceram em dois mil e doze também. Só que no início, não. Eu não vou fazer assim. Foi, é só três meses de diferença. Foi agora, viu? Ele não quer falar dia e hora porque...